Fala rapaziada nesse vídeo educativo. Eu trouxe 10 melhores animes de magia e vida escolar, trouxe animes bem variados. Agora chega de enrolar e partiu pra essa delícia de vídeo. O primeiro da lista é Tokyo Ravens. Sushimikado Arutura nasceu em uma família homeogi de prestígio, mas não consegue ver energia espiritual portanto, ele está desfrutando de uma vida diária e pacífica com seus amigos. Um dia, sua amiga de infância Sushimikado Natsumi, herdeira da família principal, aparece de repente e ele vê sua vida mudar bruscamente. O próximo é Hokudenashi Majutsuko Ushito Akashiki Records. Sisti frequenta uma academia de magia para aprimorar suas habilidades nas artes mágicas, e com isso espera resolver o mistério que ronda um castelo celeste, mas antes de resolver o grande mistério relacionado ao seu avó, Sisti terá que lidar com Glenn, o professor substituto que não passa de um preguiçoso e, aparentemente, um instrutor incompetente. Como poderia Glenn ser escolhido para lecionar na melhor academia de magia? O próximo é Martin Martin. A Zuki Kajimura é uma garota socialmente desajeitada que não tem amigos. Recentemente adotada, ela também luta para se conectar com sua nova família. Seu único refúgio dessa dolorosa realidade está entre as páginas de histórias que permitem que sua imaginação vívida realize seus sonhos de amizade e aventura. Um documento antigo aparece. No caminho de volta para a biblioteca para devolvê-lo, a Zuki conhece uma garota familiar que parece ser invisível para todos, exceto para ela. Você será levado a uma biblioteca escondida onde o mundo que você pensou estar esperando. O próximo é a Magi Brillion Park. Seiya foi forçado a aceitar um convite para um parque de diversões com a garota misteriosa e bela Isuzu. O que ele não sabia era que ela iria levá-lo para o Parque Brillion Decrépito Amagi, parque de diversões mais decepcionante do Japão. Seiya é introduzido para o líder do parque, a princesa real Latifah, que de repente lhe confia salvar o parque, que está em perigo de ser encerrado. A Magi Park Brillion, ao que parece, não é qualquer parque de diversões, mas sim um povoado por fadas. O próximo é Ishibon Shiro no Daimau. Ishibon Shiro no Daimau é uma história de comédia e fantasia sobre o estudante Sayakuto que pretende seguir a carreira de mago. Porém, durante o exame realizado na Academia de Magia, ele acaba ouvindo uma profecia que diz que sua futura profissão será a de rei demônio. Por sorte, a Academia não pode punir quem ainda não cometeu crimes. Para ir contra o seu destino, Akuto decide lutar para controlar o seu enorme poder mágico e assim seguir a sonhada carreira de mago. O próximo é Kuanzi Fashi. Ele acorda em um mundo familiar que mudou muito. Sua escola se tornou uma escola que ensinava magia e encorajava todos a se tornarem magos poderosos. Fora da cidade, muitas feras e monstros mágicos estão atacando e caçando humanos. Um mundo onde a ciência avançada se transformou em magia avançada. No entanto, suas ambições e circunstâncias na vida permanecem inalteradas. Uma lacuna social entre um pai esforçado e uma irmã deficiente que é assistente. No entanto, Mofan descobriu que existe apenas um ingrediente-chave que todos podem ter e muito mais. O próximo é Dragon Crisis. Mais uma comédia romântica tipicamente vista em anime, só que a heroína é um dragão vermelho transformado em bichoujo que vive sendo perseguida por uma organização secreta. O próximo é Kuzin Madoshiko Ozei no Kyokan. A história de Kuzin Madoshiko Ozei no Kyokan se passa em um mundo onde a humanidade passou a viver em cidades flutuantes devido à ameaça de temíveis insetos. O protagonista, Kanata Age, vive na cidade flutuante Mizutogam que serve como uma academia onde seus alunos aprendem magia, para que assim possam enfrentar as temíveis criaturas que vivem na Terra. O próximo é Mauga Kino Futikigousha. Após dois mil anos, o demônio brutal reviviu. No entanto, a aptidão para nutrir candidatos a lordes demônios na escola é incompetente. Eu decidi nascer de novo. No entanto, o que o esperava quando reencarnou era um mundo tão acostumado à paz que seus descendentes foram enfraquecidos pelo grande enfraquecimento de seu poder mágico. O próximo é Zero no Tsukai Ma. Louise é uma garota nobre que não é boa em magia e não pode usá-la como bem entende. Seus colegas a apelidaram de Zero Louise porque ela era incapaz de usar qualquer um dos quatro elementos mágicos comuns. O poder do lançador é determinado pelo número de elementos que ela pode usar. Elementos, um rodízio quadrado. Este é considerado um ritual especial no qual o feiticeiro invoca um servo-guardião eterno, geralmente algum tipo de animal ou criatura mágica. No entanto, Louise conseguiu convocar um humano comum chamado Saikiraga e a humilhou completamente. Bom galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado. Dá uma olhada nesse outro vídeo que você também pode gostar.